A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós recebemos a primeira família em março de 2016, do ano passado. É muito difícil meter-me na pele de um refugiado. Não faço a mínima ideia do que é ter guerra sobre mim. Nós fomos para um país daqui para fora e não nos acontecesse o nós, sem conhecermos ninguém, também gostávamos de ser acolhidos, seja lá por quem fosse. Talvez o único cuidado que a gente tenha que ter é com o mar quando as ondas estão grandes. Elas têm que perder mais o medo, não é? Não sou de cá, não tenho nada a ajudar para ajudar os nossos, não é assim. A comunidade aceitou também muito bem, também de forma muito natural. A CIDADE NO BRASIL Se refugiado ou não refugiado, eu lido com crianças e o que eu quero é dar-lhes um sorriso. Quando eu cheguei para o março, eu me lembro, eu me lembro, mas eu me lembro, mas eu me lembro, não é muito medo. Para todos os nazareinos, o mar é sinônimo de respeito, alegria, tranquilidade? A CIDADE NO BRASIL 4, 5, 6 anos. Estou aprendendo muito. Nós gostamos muito de agradecer as pessoas europeas por que a gente ajudou a nos ajudar. E a confiança e o futuro. Nós gostamos muito de agradecer eles. Obrigado.